Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como você pode criar a sua contribuição única profissional e ajudar muito mais pessoas. Eu já iniciei conversar sobre esse assunto na última live. Então hoje nós vamos continuar se aprofundando na questão de como é que a sua experiência de vida ativa os seus superpoderes que são necessários para que você possa desenvolver a sua contribuição única profissional e fazer o diferencial e ser reconhecido como uma autoridade naquilo que você oferece, certo? Então se você está chegando aqui assistindo esse vídeo, por acaso não assistiu a última live que eu dei, não tem problema, você fica aqui comigo, certo? O conteúdo que eu vou passar agora ele é complementar, mas não é necessário você ter assistido o anterior, você depois de assistir esse pode se aprofundar na live anterior. Eu vou fazer uma breve recapitulação para que você possa seguir comigo aqui, certo? Bem-vinda Adriana! Coisa boa! Então gente, vamos começar já, né? Se você puder já curte aí o vídeo, curte aí o vídeo, que isso já ajuda a gente também, esse conteúdo a poder beneficiar muito mais pessoas, você é a parte importante para ajudar a gente a distribuir mais esse conteúdo, certo? Ok, então recapitulando, vou fazer uma breve recapitulação do que eu tratei na última live, né? Para que a gente possa seguir com esse assunto hoje. Na última live, né? Para quem não estava, eu estou vendo que aqui tem pessoas que estavam, né? Pathy, bem-vinda Pathy! A Pathy estava. E para quem não estava, então, na última live, eu falei um tanto sobre a luta holística por um lugar ao sol, né? Que é o que eu chamo dessa situação em que tantos terapeutas, profissionais da saúde, profissionais autônomos, né? Pessoas que trabalham numa abordagem holística, tantas pessoas se encontram, né? Nessa sensação, assim, dessa luta holística por um lugar ao sol. Que é o que? Se refere, né? A essa situação em que o profissional faz uma série série de cursos, aprende uma série de técnicas e aplica essas técnicas no seu, na sua profissão, assim como aprendeu. A questão sobre isso é que, assim como ele aprendeu essas técnicas, né? Existem vários, milhares de outros profissionais que oferecem exatamente a mesma coisa. E acaba, né? Que, que dentro, é, desse, desse, dessa, desse setor, né? De terapias holísticas, você tem que, é, você se ver tendo que competir com muitos outros terapeutas, né? É, numa batalha pelo mínimo de remuneração, de reconhecimento, de conforto, né? Não é verdade? Então, é como se, assim, você sua, tá sempre se aperfeiçoando, tá sempre se aprimorando, mas parece que nunca é o suficiente, porque, né? Quantos e quantas terapeutas têm com aquela plaquinha lá no seu consultório, né? Com as mesmas técnicas. É, é teta healing, é barras de axis, é terapia quântica, é reiki, não é verdade? Então, é, aí, aquele profissional, né? Que é uma pessoa que preza pela visão, pela abordagem holística, pela abordagem holística, acaba, é, se encontrando numa situação nada holística, que é essa competição, né? É, é, essa competição, né? Sendo que, que a competição, ela é gerada, na verdade, por um mecanismo, é, um mecanismo capitalista, né? E, e não é uma, um comportamento holístico. O comportamento holístico, qual que é, gente? É colaboração, é cooperação, né? Então, dentro da colaboração, da cooperação, cada pessoa, cada profissional, tem uma abordagem, uma, uma oferta, uma contribuição profissional, que é complementar as outras, e não igual, né? Não vai repetir igual, mais do mesmo, como a gente, muitas vezes, se encontra fazendo, certo? Então, é, a maioria dos terapeutas, é, acaba se deparando, né? Com essa, com essa dificuldade, e por quê, né? Exatamente porque, ele não, ele ou ela, não está contribuindo, com o que é a sua parte, é, né? Pra ajudar as pessoas, pra ajudar o planeta, e a sua parte, é, uma parte própria, única, exclusiva, fruto da sua experiência, certo? Então, é, então, aí a gente, é, tem que começar a refletir um pouquinho, né? É, de que, qual é o caminho efetivo, pra você desenvolver autoridade naquilo que você oferece, certo? E a conclusão, né? A partir dessas reflexões que eu trouxe aqui, é que o caminho efetivo, é você tornar único, aquilo que você oferece, único, como você é, como a sua história de vida é, certo? Tornando único, aquilo que você oferece, a sua contribuição, naturalmente, vai ser insubstituível, porque é único, porque é único, e vai ser, sem comparação, e sem concorrência, percebe? Percebe a diferença de, 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 de base, do funcionamento, daquilo que deve ser, a sua contribuição profissional? Certo? Então, e a partir do momento que você tem, é, um, um trabalho autoral, seu, desenvolvido a partir das suas competências, dos seus atributos próprios, é, que, eu falei na última live, né? Que, é, que, é, tem a ver com os seus superpoderes, que são aqueles que você trouxe, é, pra expressar, né? É a face divina, então, é a face divina que você tem pra expressar, é, por isso eu chamo de, de, os seus superpoderes, né? Então, a partir daí, você começa a desenvolver, a autoridade, naquilo que você faz, e se tornar uma referência, e a partir daí, tudo muda, certo? Você passa a ser procurado, procurada, e a prosperidade passa a acontecer naturalmente, né? Porque, porque, porque você tá ocupando o lugar que é seu, é, no grande, na grande expressão da vida, ok? Então, o que que é necessário, né, pra, pra que você torne único aquilo que você oferece? Eu trouxe, eu trouxe na última live, que duas coisas são necessárias, né? É, das quais, uma eu falei na, 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 na última live, que foi a de descobrir os seus superpoderes, então, depois que você terminar essa, você volta lá pra aprofundar sobre isso, né? E a segunda coisa necessária, é, você entender, como é, que a sua experiência de vida, ativa os seus superpoderes, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, hoje, ok? A Áurea! Olá, meu amor, bem-vinda, que coisa boa! É, então, bom, é, entrando, né, nesse assunto, assim, como é que a sua vida, né, ativa os seus superpoderes? É, é você começar a observar, né, como é que, cada coisa que você viveu na sua vida, como é que ela impactou pra que você trouxesse à tona e desenvolvesse habilidades e características importantes com as quais você pode, hoje, ajudar, certo? Então, é, pra que você, é, traga isso pra consciência, é muito importante, é, você ter, é, o seguinte olhar pra sua vida, que é, olhar, tudo o que aconteceu, cada coisa, e reconhecer, que nada, absolutamente nada, foi por acaso, e nem foi errado, e nem foi em vão. Você que tá me ouvindo aqui, né, seja nessa live, ou seja depois como reprise em vídeo, você tem, clara, essa consciência, é, no seu dia a dia, de que tudo aquilo que você viveu até hoje, quer você considere experiência boa, quer você considere dificuldade, problema, é, você tem a consciência de que todas essas coisas, é, é, serviram, ou estão servindo, pra, pra desenvolver em você, pra te trazer aprendizagens necessárias, e desenvolver, vamos dizer assim, é, fortalecer você naquilo que você tem pra entregar pro mundo. Então, eu te trago aqui agora a informação de que é exatamente isso que eu tô te falando, tudo aquilo que você viveu, nada foi em vão, e nada foi errado, certo? Então, é necessário você começar a olhar pras coisas da sua vida, pra sua história de vida, né, e perceber que cada situação vivida, é, ativou e desenvolveu em você, é, ativou e desenvolveu em você habilidades e forças, certo? Além de conhecimentos e aprendizagens, ou seja, resume a sua experiência de vida, e também te capacitou, te habilitou em determinadas coisas. Você concorda comigo? Que tudo aquilo que você viveu, seja bom, seja ruim, te desenvolveu? Coloca aí no chat, se sim ou se não, né? Então, porque perceber isso que eu tô falando é necessário, tá, pra que você possa ter consciência do que é que te trouxe, o que é que aquele desafio, aquela dificuldade, aquela situação, né, Muitas vezes situações reincidentes na nossa vida, o que é que elas estão trazendo pra nós de fortalecimento, de autossuperação, pra que você possa, então, agora, expressar as suas aprendizagens. Você tá me acompanhando? Coloca aí no chat se você tá me acompanhando, se você tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você. Marco! Bem-vindo! Então, gente, assim... A sua lição, né, a lição própria, sua, que a sua vida traz pra você, ela precisa ser aprendida, né? E você olhar pra isso, fazer essa tarefa de aprender o que é, aprender com aquilo que a vida tá te entregando, então, você fazer essa tarefa é necessário pra você poder, então, ajudar com essas aprendizagens. E você percebe que, a partir do momento que você se apropria das lições da sua própria vida e que você faz essa tarefa, aquilo que você tem pra oferecer e pra contribuir passa a ser completamente único seu. Passa a ser um fruto genuíno da sua história. Certo? Então, gente, assim... É necessário você mergulhar nas suas profundezas, encontrar você nessa profundeza, né, e se trazer pra superfície pra poder expressar essa jornada, esse mergulho. É um resgate, percebe? Então, por exemplo, quem trabalha ajudando outras pessoas, né, terapeutas, profissionais da saúde, profissionais da educação, líderes, enquanto você fica só repetindo aquilo que você aprendeu em cursos, que foram lições de vida de outras pessoas, e você aprende, isso te beneficia? Claro que beneficia, porque contribuímos uns com os outros, e a gente aprende com as lições das outras pessoas, né? Porém, enquanto você ficar repetindo igual você aprendeu, e só isso, você não... você tá fazendo mais do mesmo, você não tá trazendo aquilo que cabe a você trazer pro mundo. Você não tá aproveitando todo o teu potencial. Certo? Então, para profissionais que trabalham com outras pessoas, ajudando outras pessoas, é fundamental esse mergulho em si, na sua história, e você poder trazer, trazer o seu próprio método, do seu próprio projeto profissional de contribuição. Certo? E aí, gente, feito esse mergulho, né? Então, você encontra você na profundidade, você descobre como você pode trazer toda essa riqueza que tem aí, né? Com você pra contribuir. Então, então você se resgata, e se resgatando, você tem toda essa experiência pra poder trazer ao mundo também, expressar e contribuir. Ok? E esse mergulho, ele é necessário, gente. Por quê? Porque no mergulho, o que que acontece? As situações que a vida traz pra gente, muitas delas são bem desafiantes, né? E às vezes a gente tem, a gente evita, né? Evita fazer esse mergulho, entrar em contato, né? Com as dores, com as dificuldades da nossa história, tudo mais. Acontece que, se você não atravessa tudo isso, você também não chega na tua luz. porque dores, dificuldades, os problemas que nós tivemos na nossa vida, enquanto a gente tá vendo aquilo com dor, com dificuldade, sem entender, sem entender a bênção que aquilo trouxe pra nós, Enquanto a gente tá identificado na dificuldade, você não tá acessando a sua luz, a luz que você traz com aquilo, a luz que aquelas situações podem favorecer você de acessar, certo? Então, as dificuldades, os problemas, as situações, as mágoas, as faltas, todas essas coisas que nós, seres humanos, passamos ao longo da nossa vida, elas impedem a nossa luz de brilhar. Você precisa atravessar tudo isso pra poder acessar essa luz, certo? E então, fazendo esse mergulho, atravessando tudo isso, você se resgata, você abre o acesso à sua luz, né? Você descobre a sua força e você descobre que tudo, tudo conspira ao seu favor, inclusive aquilo que você julgou como difícil, como complicado. Verdade? Alguém que tá aqui na sala comigo, identifica que já percebeu isso na sua vida? Interage aí comigo pra gente poder conversar e ver se vocês estão me acompanhando, né? Juscelade, bem-vinda, Madalena, bem-vinda, joia, joia. Então, então, fazendo esse mergulho em você, você ganha essa luz e com essa luz você ganha lucidez sobre a importância dessa joia que você resgatou nesse mergulho, tá? A importância das tuas percepções, da tua aprendizagem e também você pode ajudar outras pessoas a mergulharem dentro de si, porque você só pode ajudar alguém a ir em um lugar que você já foi. De acordo? Não é verdade? Então, gente, assim, nesse mergulho, né, na sua própria vida, você passa a identificar, fazendo esse mergulho, né, essa revisão, esse mergulho que eu tô falando, gente, assim, é olhar pra sua vida, é fazer um scanner, sabe? É abraçar todas as situações da sua vida, deixar vir o que vier, né, olhar pra isso, se aprofundar e atravessar nas situações, em busca da sua consciência dentro disso tudo, certo? então, nesse mergulho, você passa a identificar aquilo que tem sido a sua lição pessoal de vida, né, e a nossa lição pessoal de vida, vida de cada um, de cada uma de nós, passa a nos, é, passa a nos tocar em ajudar outras pessoas nisso, sabe? Eu não sei se vocês já se deram conta, já perceberam, o quanto grandes causas que, que as pessoas, é, mobilizam, né, elas começam, elas vêm de dificuldades que a própria pessoa teve na sua vida, sabe? Grandes iniciativas, grandes causas, ONGs, é, sabe? Iniciativas para ajudar, né, as pessoas, a humanidade, os animais, o planeta, o que que tocou essas pessoas fazerem esse trabalho, terem essa iniciativa, desenvolverem essa contribuição? em geral, essa pessoa, teve esses desafios na sua própria vida, e como ela aprendeu com isso, ela passa a querer ajudar também outras pessoas, um exemplo que me vem agora, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, tem o Instituto Senna, né, que foi a mãe do Ayrton Senna que fundou para ajudar mães, pais que perderam seus filhos, assim como ela perdeu, então, esse é um exemplo que me veio agora, assim, sabe? Mas quantas e quantas causas vêm daquilo que é um desafio ou que foi um desafio para você de aprendizagem e de superação na sua vida? Então, eu te pergunto a você que está me assistindo aqui agora, você identifica a lição, a sua lição de vida? Em qual área é que você se sente desafiado, desafiada a se superar? Qual área tem sido a sua tarefa, a sua lição de aprendizagem na vida? Escreve aí no chat, se você identifica, né, se você identifica, escreve aí no chat. Então, por que, gente, que eu estou falando isso, né? Porque aquilo que a sua vida traz de aprendizagem, as aprendizagens que você tem e aquilo que você desenvolveu em você de qualidades a partir disso, de potenciais a partir disso, nisso você é autoridade. Nas aprendizagens que a tua vida te traz, nisso você é autoridade. Você percebe? E você é o único, a única especialista em você mesmo, em você mesma. Sabia disso? Pois então, estou te informando. você veio aqui para essa live para saber disso. Você é o único especialista em você mesmo, em você mesma. Então, vale muito, muito a pena você se esmerar, né, nessa, é, nesse desabruxar. Ok? E assim, a maravilha, gente, o muito lindo dessa história de sermos únicos, de termos uma contribuição única para trazer para o mundo, né, o muito lindo é que assim, cada um de nós, cada um de nós, todos nós, temos internamente, todos temos internamente o que cada um de nós expressa externamente. Olha só que interessante, a nossa expressão, a diversidade que existe no planeta é imensa, cada um, cada uma de nós expressa um ser diferente do outro, não tem uma pessoa que se repete, não é verdade? No seu jeito de ser, na sua personalidade, na sua forma física, em tudo, né, nas suas características, tudo, tudo em você é único, é exclusivo, concorda comigo? e o muito lindo é que isso é o que você expressa no mundo, cada um expressa externamente características próprias, só que todos nós temos internamente o que cada um expressa externamente, e o que eu estou dizendo é que nós temos tudo o que as outras pessoas mostram e expressam, todo mundo tem, quem expressa, na verdade, está funcionando como como uma lente de aumento para as outras pessoas, daquilo que elas têm internamente, eu só consigo reconhecer as coisas fora de mim porque eu tenho dentro de mim, entende isso? tudo o que cada pessoa expressa e eu entendo e eu reconheço e eu me me empatizo tudo, eu só posso entender o que está fora, o que eu vejo fora de mim, porque eu tenho aquilo dentro de mim, só que cada pessoa funciona como uma lente de aumento daquilo que todo mundo tem dentro, só que é como se cada um cada uma expressa mais determinadas características e isso é que gera a diversidade, entende? Então assim, então quando um de nós, uma de nós expressa aquilo que tem para expressar, que é sua contribuição para as outras pessoas, na verdade, essa pessoa está sendo uma lente de aumento para que o outro enxergue coisas dentro dele, dentro dela, que ele não percebia, ela não percebia, então nós nos ajudamos a nos olhar, isso é muito lindo, porque está tudo é um conceito base da psicologia transpessoal, né, e funciona assim um pouco como um holograma, que eu falei na live anterior, né, sobre isso, sobre esse funcionamento do holograma, que é que cada parte do todo, cada parte expressa na parte ou todo, entende? Só que é pela parte, entende? Túlio, Túlio, Pathy, Amarley, bem-vindo, gente, que gostoso ter todo mundo aqui, muito bom, né, e assim, então, trazendo um pouquinho para você, sobre essa, esse entendimento da consciência de unidade, né, tem uma frase do Einstein, que eu gosto bastante, que ele diz assim, eu trouxe aqui para falar para vocês, ele disse, o ser humano vivencia a si mesmo e seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica da consciência, né, porque não está separado, nós temos a impressão de estarmos separados e de sermos separados e de eu ser diferente de todo mundo e todo mundo ser diferente de todo mundo e a verdade é que todos temos dentro de nós aquilo que cada um e cada uma representa e contribui e traz para a expressão, certo? E aí, gente, olha que interessante, indo assim num extremo, né, num exemplo de um extremo disso, por exemplo, né, se você pegar uma pessoa, um autista, uma pessoa que é autista, né, e que a gente, por exemplo, considera fora da norma, uma pessoa autista a gente considera muito mais diferente do que é o normal sermos diferentes, né, olha que coisa estranha essa declaração, como é que pode ser, né, porque se somos todos diferentes, mas ainda sendo todos diferentes, a gente estabelece uma norma conceitual e aí tem as pessoas que são fora dessa norma, né, dessa curva normal de referência que a gente conceitua como mais especiais, né, mais diferentes. Agora, mesmo uma pessoa, por exemplo, que seja autista, ela representa também características que todos nós e que todas nós temos, tá? Então, por exemplo, né, o medo do imprevisível, medo medo de lidar com o imprevisível, dificuldade de lidar com o imprevisível, quem é que não tem? Você percebe que tem dentro de você ou não tem? Se não tem, diz aí, não tem, não tenho dificuldade de lidar com o imprevisto, é uma coisa rara de você olhar para você mesmo e dizer não tenho, né? Mas o que acontece é que nós temos em graus diferentes essa dificuldade, mas é uma experiência, um desafio que todos e todas temos que lidar, certo? Então, a escala é diferente. Uma pessoa autista tem um extremo, uma extrema dificuldade em lidar com o imprevisível, mas é uma diferença de escala, não é uma diferença de ser, certo? Assim como nós, elas e todas as pessoas, nós acessamos todas as características que são humanas, certo? e aí assim, e aí eu quero trazer para você entender nesse exemplo também, né? Que até uma pessoa como um autista ou uma autista que tem uma extrema dificuldade em lidar com o imprevisível, essa dificuldade dela, que é uma coisa que da vida dela, essa dificuldade também ativa os superpoderes dessa pessoa, porque não se safa ninguém, todos e todas nós temos os nossos superpoderes que são ativados pelas situações das nossas vidas, ok? E aí, embora pareça uma limitação, essa dificuldade em lidar com o imprevisível, essa limitação vai ativar superpoderes próprios dessa pessoa. Então, eu estou falando sobre esse exemplo específico, porque eu estou assistindo um seriado, eu quero recomendar pra você, tá? Que é um seriado que trata sobre uma moça autista, tá? Se chama Uma Advogada Extraordinária, e eu quero trazer o exemplo dela aqui pra ilustrar o que eu estou falando pra vocês a respeito dos nossos superpoderes e da nossa contribuição genuína pro mundo, tá? Então, esse seriado é uma advogada extraordinária, tem na Netflix, tá? É muito legal, aproveita, assiste depois, né? E você vai observar que essa pessoa autista, né, nesse seriado, como é que ela ativou o superpoder dela, tá? Então, assim, ela foi uma criança que até mais de cinco anos de idade ela não falava, né? Assim como muitos, muitas autistas, acontece isso, certo? E essas dificuldades, né, de não falar por muitos anos na infância associado à dificuldade em lidar com os imprevistos ativou nela supercapacidades, tá? como as da observação e de memória. O que fizeram com que ela passasse a ser uma extraordinária advogada quando adulta? Então, é uma história de uma pessoa autista que teve as dificuldades, né, do autismo todas e continua tendo ao longo da sua vida, porque é assim, né? É, e, e acontece que dentro dessas dificuldades vivenciadas e muitas pessoas autistas têm isso, de acabar ganhando uma hiper memória avantajada, né, e uma capacidade de observação muito, muito, muito apurada, que são características que ela pode muito bem contribuir em setores, em segmentos da sua profissão, certo? Então, é uma ilustração, é um exemplo aí né, pra ficar, pra trazer mais clareza sobre isso e pra que a partir daí também você possa começar a observar na tua vida quais são esses desafios, essa sua lição que cabe a você se desenvolver a partir disso, né, é, ganhar a sua expertise, a sua fortaleza e trazer isso então, né, e aí assim, só que com relação ainda a esse seriado, né, que eu tô falando aí, que eu dei como exemplo, é, dá pra ver no seriado bem claramente de que forma que essas dificuldades contribuíram para a ativação do superpoder dela, né, mas acontece que nós estamos falando de um filme, certo? E na vida real, nem sempre isso acontece de uma forma tão clara e tão, tão pronta, né, isso precisa um pouquinho da nossa colaboração também, sabe? Porque na vida real, em geral, nós, ou as pessoas em geral, é, ficam fixadas na limitação, no desafio, na situação de dificuldade, de dor, ficam olhando aquilo, ficam, é, identificadas com aquilo, certo? E aí, o que a gente mais vê, né, no senso comum, ou mesmo nos nossos automáticos, o que a gente mais vê é reclamar das situações que a gente não gosta, de dificuldade, né, na vida, de pessoas que, né, culpando pessoas por aquilo, aquela dificuldade, aquele sentimento que nós estamos vivenciando, né, então, o que mais acontece é a gente ficar fixado na falta, na limitação, né, e, 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 em histórias, né, realimentando histórias dentro da nossa cabeça pra ficar fixado nisso, como reclamações, julgamentos, culpa, tá, e, enquanto a gente faz isso, enquanto a gente fica olhando pra situações como se elas fossem situações erradas, como se elas não devessem acontecer com a gente, como se fossem situações que aconteceram por acaso, quanto mais a gente olha desse jeito pras situações, menos a gente permite, a gente se abre pras aprendizagens que as situações trazem pra nós, e aí, então, aquilo não ativa os nossos superpoderes, porque os nossos superpoderes vêm da superação disso e do entendimento, da clareza sobre o que é que aquela situação veio trazer de benefício, de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento pra mim, percebe? É isso, Marley, isso, ficar contando sempre a mesma historinha, que é o que a gente, é esse automático pra nos fixar na dificuldade, não permitir que a gente atravesse, que a gente aprofunde, que a gente se resgate, como eu disse aqui um pouquinho antes, sobre mergulhar na sua profundeza, isso mesmo, Lisandro, bem-vindo, Rodrigo, Estefânia, muito bom, então, gente, assim, para, para que a gente propicie, né, favoreça, facilite que as situações da nossa vida ativem o nosso superpoderes, para isso, é necessário autoconhecimento, as minhas alunas da pós de psicologia transpessoal que estão aqui, sabem do que eu estou falando, né, tem várias alunas de várias turmas aqui, coisa gostosa, então, então, conta aí, né, dá a sua contribuição aí no chat, é, Marley, sim, é isso, Marley, Pois é, você pode falar, assim, né, de carteirinha também, do quanto, de quanta aprendizagem, né, nesse percurso teu todo, o quanto, o quanto, as situações da tua vida ativaram os superpoderes, próprios teus, que hoje você pode usar, né, como uma maravilhosa terapeuta, que eu me lembro, Marley, que no dia da tua formatura, você falou que tudo que você queria era ser uma terapeuta fodástica, eu até babei aqui, foi muito bom isso, né, e hoje é uma super terapeuta fodástica, né, gente, então, é isso, Marley, coisa boa, é muito bom, né, ter, assim, essa contribuição das vidas, né, de cada um, de cada uma, a Marley tá rindo, é isso aí, lembra, né, então, sou muito grata pela pós, nossa, eu que sou grata também, Marley, é muita, é muita felicidade, assim, meu coração quer, tipo, tá pulando do peito aqui, muita felicidade mesmo de ver isso, de ver acontecendo, né, como a gente vê nas pós, muita gratidão mesmo, e aí, gente, então, o caminho, então, esse caminho, né, de autoconhecimento que é necessário, né, ele é o caminho de você olhar pra sua lição pessoal na vida, certo, olhando pra sua lição pessoal, então, você, você pode fazer a tua tarefa, a tarefa que te cabe, que a vida trouxe pra você, certo, e fazendo a tua tarefa, é que você aprende de verdade, ganha consciência da sua lição pessoal, e aí, então, ganhando consciência sobre a sua lição pessoal, é que você pode trazer a tua contribuição autoral genuína, genuína, certo, é, e aí, pra você, né, que tá aqui me assistindo, porque tem gente assistindo que também não é aluna da pós, né, não ainda, talvez, ou, enfim, mas pra você que tá me assistindo, né, como é que você pode fazer isso, olhar, né, olhar, ganhar essa clareza sobre qual é a sua lição de vida pessoal, é, algumas dicas são, você observar as situações na sua vida que te desafiam, que te causam insatisfação, frustração, sabe, ou que se repetem, né, que se repetem na sua vida, olhar pra isso e se perguntar que aprendizagem, que aprendizagem é que é, é que isso está pedindo pra mim, pra que eu me ganhe, pra que eu saia desse lugar de sofrimento, de vítima, de insatisfação, o que que é necessário virar, mexer essa chavinha dentro de mim, o que que eu preciso aprender e fazer, às vezes é simplesmente uma outra forma de ver que me permita me expressar que eu não tenho me expressado, que eu tenho me reprimido, porque quando a gente não se expressa, quando a gente reprime a expressão do que a gente é e quer, a gente reclama, a gente fala mal do outro, fala mal da situação, joga a culpa, põe lá fora, não tem aquela frase que diz assim, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser? Põe em quem eu quiser? Gente, é minha, não é a culpa, a responsabilidade por modificar, mas isso requer que eu olhe para isso e que eu perceba o que é que está pedindo de mim, certo? E muitas pessoas, em geral, a gente, no automático, a gente não olha para isso, ah, é um problema e eu não quero nem ver, né? Verdade ou não é? No automático, a gente não quer entrar em contato com as dificuldades que são desafios, né? Que geram desconforto, mas se a gente não olha para isso, a gente mantém o desconforto para o resto da vida e aí a gente não aprende com as situações que são a nossa lição para nós que estão vindo pela nossa vida, a gente não aprende com isso e também não aprendendo a gente não consegue ajudar outras pessoas com as nossas aprendizagens, certo? Aí que você vai repetir técnicas, práticas de outras pessoas e fazer mais do mesmo. Tudo isso vai se amarrando com aquilo que eu falei desde o início dessa live, certo? Então, essa postura de ficar no automático, de não olhar, de não fazer esse mergulho, né? Em ganhar essa clareza, o que a minha vida está me trazendo de lição e está me pedindo para aprender, né? Enquanto a gente está nesse automático, né? A gente continua também profissionalmente fazendo mais do mesmo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei agora, você vai, você vai, você não vai ter um exercício criativo da sua profissão, porque você não está extraindo, você não está tirando o extrato que a sua vida está te dando de presente para você contribuir, certo? E aí, as pessoas assim, nesse automático, o que que acontece? Aprende certa profissão, certas técnicas, né? E repete a mesma profissão, as mesmas técnicas, igualzinho, vários outros profissionais fazem, né? Tem mais gente entrando, Roselaine, Terezinha, opa, coisa boa, aqui, Clube da Horta, bem-vindo, gente, Mara, que gostoso. Então, gente, assim, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Dentro da psicologia transpessoal, tem várias ferramentas que justamente são para te ajudar a ter claro qual é a sua principal tarefa na sua vida, certo? Por quê? Porque as práticas, as ferramentas da psicologia transpessoal, elas são exatamente para você passar um scanner em todas as áreas da sua vida. de novo, as minhas alunas que estão aqui da POS vão poder me dizer, diz aí no chat que é verdade, elas passam por isso na formação, né? Em psicologia transpessoal, aplicando em si mesmas todas essas ferramentas para passar um scanner por todas as áreas da sua vida e trazer isso à tona, né? Da sua história, da sua história, né? Poder entender o que é que cada aspecto da sua história traz para você e desenvolve em você. Então, você podendo olhar isso, ter claro isso, você vê que tudo, tudo o que você vive é ganho para você. Que o universo ele 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 é muito amoroso no sentido de colaborar com o que você precisa sempre. E aí, isso é um ajuste na forma de ver com essas ferramentas da psicologia transpessoal, é fácil de você perceber as mensagens, o benefício de cada situação, o que que cada coisa vem trazendo na sua vida, certo? E entendendo isso, né? Trazendo à tona isso, sabe? Você podendo olhar essas questões importantes para serem vistas, né? o que que acontece? Você acaba, né? Com as ferramentas da psicologia transpessoal, você ganha PHD em você mesma, né? As minhas alunas aqui são PHDs em si mesmas. você acaba sendo a maior autoridade naquilo que você tem para oferecer. Você desenvolve um trabalho próprio autoral a partir disso, certo? É... E desenvolvendo, né? Um trabalho autoral, uma contribuição profissional autoral, você ganha autoridade e vira referência no que faz, certo? Eu tenho assim, tem nossa, inúmeros exemplos, né? De pessoas alunas, então, vou dar aqui alguns exemplos assim, para você perceber essa transformação, né? Essa preciosidade, essa joia que ela pode ser lapidada com as ferramentas da psicologia transpessoal. Então, eu tenho uma aluna que ela chegou para mim em 2018, é a Pri. A Pri, quando chegou para nós, Priscila Oliveira, aqui tem outra Pri, né? Pri Paiva. Mas a Priscila, quando ela chegou na pós, em psicologia transpessoal, ela estava numa condição que, assim, ela não aguentava mais a rotina como maçoterapeuta. O corpo todo dela doía, ela já tinha vários anos como maçoterapeuta, o corpo dela doía, para trabalhar ela sofria e ela não aguentava mais, o corpo dela estava gritando, sabe? Aí ela começou a pós-graduação e depois de um tempo ela se deu conta de que ela queria também fazer junto formação de yoga e ela fez a pós-graduação em psicologia transpessoal junto com a formação em yoga. E nesse processo ela foi descobrindo as suas questões, as questões dela e ela passou a fortalecer conjuntamente mente e corpo. Hoje ela criou, desenvolveu uma metodologia própria, um trabalho autoral dela com o yoga transpessoal. Sabe? Tá muito, muito lindo de ver a energia desse movimento. Outra aluna pra falar pra você é a Bruna. Bruna chegou na turma de 2019, né? Ela é professora de canto e na pós-graduação ela descobriu o quanto é que o jeito com que as pessoas se expressam tem a ver com o tipo da personalidade que ela tem o tipo de personalidade do Enneagrama. Enneagrama é uma das disciplinas que nós temos na pós-graduação que é um estudo sobre personalidade e a essência, né? A expressão da personalidade e o acesso à essência. E a Bruna ela começou a perceber isso, assim, o quanto que o tipo de personalidade que cada pessoa expressa tem a ver também com a forma que ela canta e os desafios de autoconhecimento que ela tem no canto, sabe? E aí ela adotou esse caminho de autoconhecimento pra ela mesma, né? e de estudo para para aplicação profissional, tá? Pra que ela pudesse através, por meio das aulas de canto, libertar a essência da pessoa, libertar daquela caixinha da personalidade por meio do canto. Olha que coisa mais linda, né? E ela criou também um trabalho autoral de canto terapia transpessoal. Percebe? Então, são trajetórias únicas em que a pessoa traz pra fora o tesouro que ela tem e que ela pode contribuir, né? Então, mais um exemplo pra você. A Tati. a Tati também chegou na turma de 2019, né? Tatiana Stock, Tatiana, jornalista e fotógrafa. Ela juntou as ferramentas da psicologia transpessoal pra acessar o feminino, né? Acessar o sagrado feminino, os vários tipos de manifestação do feminino e ela juntou isso com a fotografia, que é a paixão dela, né? E ela criou o ensaio fotográfico transpessoal, um trabalho de autoconhecimento para mulheres por meio da fotografia. Libertador, lindo, sabe? Então, e assim, similares a esses exemplos, eu tenho o exemplo de cada aluno, de cada aluna, né? É... do que tá desenvolvendo na sua profissão. É... seja como terapeuta, né? Muitas pessoas vieram de outras áreas e desenvolveram sua contribuição, sua metodologia, o seu trabalho específico como terapeuta, né? Ou seja, nas suas profissões também, de origem, juntando, fazendo um mix, trabalhando na interface, sabe? Entre cura, educação, liderança, né? Então, tem exemplos de fisioterapeutas, administradores, pessoal da área financeira, que se transformou em terapeuta, dentista, que hoje é uma maravilhosa terapeuta, é... é... Médicos, psicólogos, né? Marketing, permacultura, coaches, dentistas. A dentista, que hoje é maravilhosa, terapeuta, é a Juliana, né? Alguns, algumas de vocês podem, pode ser que conheça. Juliana Branc. E... e... e assim, por que é que quando você tem um trabalho seu, criado por você, você ajuda muito mais pessoas? quem que arrisca colocar aí no chat? Por quê? Deixa eu ver aí, tem um monte de gente chegando. Móveis coloniais, bem-vinda ou bem-vindo, né? Não dá pra saber. Diz aí se é bem-vinda ou bem-vinda. Mara, Pripaiva, Suzana, legal. por que que quando você tem um trabalho criado por você, autor ao seu, por que é que assim você pode ajudar muito mais pessoas? Né? Então, assim, por duas razões. Primeiro, porque você traz ao mundo algo novo, certo? Isso em si já é uma contribuição que só você pode dar, né? trazer a sua própria vida como uma forma de contribuição profissional, desenvolvendo um método, desenvolvendo um projeto, desenvolvendo uma contribuição, né? Então, você traz ao mundo algo novo, uma nova forma de ver, um novo acesso as pessoas, né? Aquilo que é o seu mundinho, você expande, integra, compartilha, você cria desenvolvimento, evolução, expansão, certo? Tudo isso você cria você gera quando você traz o teu trabalho autoral, né? E segunda coisa, você também ajuda, por quê? Oferecendo o que você criou e desenvolveu, você ganha autoridade, né? Que significa que você não vai mais ter que competir com ninguém. É o que eu chamo de a sua contribuição no mundo sem comparação e sem concorrência. Percebe? Você quer estar nesse lugar na sua profissão? você gostaria de estar nesse lugar em você e na sua profissão? Comenta aí nos comentários. Então, esse é o caminho para a prosperidade e para a abundância. Não é verdade? e o primeiro passo para isso você já está dando agora. Assistindo essa live e olhando para todas essas coisas que foram faladas aqui. Certo? Olhando para isso na sua vida. Esse já é o primeiro passo que você já está dando. Parabéns! e começar a olhar essas coisas e tomar consciência para então poder fazer esse caminho de desenvolver. Sabe, eu tenho assim, é muito corrente, é muito usual alunos e alunas minhas responderem, dizerem que o que eles ganharam de muito valoroso ao longo da pós em psicologia transpessoal foi a autoconfiança de perceber que o que eles têm para contribuir é relevante e isso gera uma coragem sabe, você sai da insegurança você arregaça as mangas e você passa a acreditar em você e aí você faz a sua história e contribui com muitas pessoas sabe, então esses passos isso é importante e é isso né, eu espero que você tenha se beneficiado desse conteúdo deixa sua curtida comenta aqui para a gente poder também conversar para poder também outras pessoas saberem o que você achou desse conteúdo compartilha tá certo e se você quer ir adiante né, você já deu esse primeiro passo nessa live se você quer ir adiante ganhar ferramentas para esse caminho ser acompanhado acompanhada nesse caminho de desenvolvimento da sua contribuição única exclusiva autoral como profissional da ajuda né se você quer ir adiante então vem com a gente vem para essa jornada que é a pós em psicologia transpessoal certo vem se capacitar como especialista em psicologia transpessoal fica aí o convite ok Sandra chegando agora Suzana também não Suzana já tinha chego Sandra querida estou finalizando a live tá eu quero agradecer todo mundo que esteve passou por aqui né muito importante assim essa interação Sandra vai ficar disponível e também para quem chegou aqui mais no finalzinho vai ficar disponível o vídeo assiste desde o começo que está muito muito especial ok gratidão e nos vemos